Chiquita, Paquitita, Chiquita, Catuxita, Miúcha, Chiquitita e Catuxa Jujuba Paquitas, cantando Amor Adolescente Aconteceu assim, foi numa qualquer era Quando eu olhei, ele me olhava tão bem Parece eu ser galã de cinema O tipo do garoto que eu quero só pra mim Me piscar de olhos, eu me liguei no toque E ele me chamou pra gente dançar rock Eu sou um aluno a noite inteira Quando eu cheguei em casa, foi uma tranceira Minha mãe reclama Me enche de grito Cuidado com isso Cuidado com aquilo Fico numa festa Ficar me esperando Mamãe não me entende Tu me apaixonando Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar Desde a sua mãe, não é tão ruim Acho que é o amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar Desde a sua mãe, não é tão ruim Acho que é o amor Pra cuidar de mim Paquitas, para não, despaixinho Me piscar de olhos, eu me liguei no toque E ele me chamou pra gente dançar rock Eu sou um aluno a noite inteira Quando eu cheguei em casa, foi uma tranceira Minha mãe reclama Minha mãe reclama Me enche de grito Cuidado com isso Cuidado com aquilo Fico numa festa Ficar me encheando Minha mãe, não me entende Minha mãe reclama Minha mãe reclama Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar Quando ele vem, não sei explicar Deixa de ser mãe, não é tão ruim Acho que é o amor Pra cuidar de mim Pra cuidar de mim Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar Deixa de ser mãe, não é tão ruim Acho que é o amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar Deixa de ser mãe, não é tão ruim Acho que é o amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem, não sei explicar